Salve, salve, pessoal! Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do A Scarletona! Pessoal, hoje é sexta-feira, né? Dia de desafio, de teste social, de experimento social, dia de tudo, né? E hoje, gente, hoje eu tive uma ideia muito boa, muito boa. Eu sei que vocês também trazem muitas ideias boas pra mim, inclusive eu faço várias que vocês pedem aí nos comentários. Mas hoje eu vou fazer uma que eu criei, assim, sabe? Criei não, né? Que... né? É isso. Não sei se alguém já deu essa ideia nos comentários, mas se deu, tá sendo atendido hoje. Hoje eu vou fazer um dia sem dar risada aqui em Brookhaven. Ai, gente, eu vou tirar de letra, eu vou fazer facinho. Porque quando eu quero ser séria, eu sou séria. Inclusive, eu vou provar isso aqui pra vocês hoje. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, já para um pouco, deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo segunda, sexta, às sete horas da noite. É... então, vamos dobrar falando pra vocês aqui. Quando eu quero ficar séria, eu fico séria. E não tem nada nesse... vamos fazer aí. Gente, vamos pro vídeo de hoje? Pessoal, obrigada pra quem percebeu que meu cabelo está grande, né? Meu cabelo cresceu. Inclusive, eu vou lá bem cortar meu cabelo agora, gente. Porque cresceu que nem... cresceu que nem flor, né? Cresceu bem naturalzinho. Começou a ficar muito grande. E agora eu vou cortar pro tamanho natural. Ai, meu Deus, essa mulé me seguindo aí. Sai de pé de mim, cara. Quem tá me seguindo? Quem tá me seguindo? Tá feliz por quê, minha filha? Uma hora dez. Olha como ela pula, gente. Menina, sai de trás de mim. Oxi! E não tem o que fazer, não. Ela fica atrás do povo. Não pode dar risada, viu? Eu não vou dar risada. Ai, gente, fica com... Agora são duas! Agora são duas! Eu sei um jeito dela parar de me seguir. Quer ver? Pronto, gente. Fingi que eu sou gringa. Que passe a manita de a lua de Cachalá. Fufim que ama H. Meu Deus! Ai, eu dei risada! Eu dei risada e nem percebi, gente. Não, calma, calma. Ó, vamos começar agora, gente. Porque não valeu, não valeu. Essa parte não valeu. É só porque eu tô fingindo que eu sou estrangeira. Não é possível que essa menina tá me entendendo, gente. Já viu que eu não sou daqui, né? Já viu que eu não sou brasileira, né? Mentira, que ela vai continuar me seguindo. Mulher, eu só quero cortar meu cabelo, mulher. Mulher, pelo amor de Deus, mulher. Mulher, eu só quero cortar meu cabelo, mulher. Aí, ela parou, gente. Ela parou. Ufa, ela parou. Eu sei logo o que essa mulher queria, gente. Vim seguindo sem falar um ar, sem falar nada. Se eu queria cortar meu cabelo... Vou cortar sozinha, viu? Porque da última vez que eu fui cortar com alguém, né? Olha, galerinha. Aproveitando que é Natal, fiz um penteado aqui, ó. Tá péssimo. Mas é isso, gente. É isso. Vamos ver o que tá acontecendo por Brookhaven. Lembrando que a gente não pode dar risada. Não valeu o início, não valeu. Gente, essas meninas com a cara assim, com o personagem assim. Tem cara dessas meninas, sabe? Doidinha. Tem muita cara, gente. Casa da Mamãe Noel. Mamãe Noel! Puxa, a menina voou! Puxa! Ai, meu Deus do céu. Pronto. Chegou os esquisitos, gente. Os meninos esquisitos. Não tô dando risada, viu? Meu Deus. Gente, o que é isso, velho? Olha o tamanho do corpo dele e olha o tamanho das pernas dele. Ai, que dor de cabeça. Ai, gente, que dor de cabeça. Ai, gente. Para, eu sou um... Para, eu sou um... Eu sou um quê? Haki. Ali, moço. Ali, ó. Ali, ó. Nem ligo. Menina. Como é que um Haki não sabe nem escrever direito, gente? Como é que um Haki não sabe nem escrever direito? Se oriente, anão de Jardim Verde. Seu Nescau. Vou falar para a sua mãe que você anda xingando aqui, viu? Vamos lá, gente. Vamos ver outras pessoas por aí, né? É que só tem maluco, gente. Parece que quando não é para... Parece que quanto mais eu me desafio, mais maluco vem, gente. Não é possível. Não é possível. Ai, meu Deus. Começou. Dono da favela França. Meu Deus do céu. Começou. Gente, é ele que é o dono da favela... Moço! Almoço! Ai, gente. Por que só tem gente esquisita aqui em Brookhaven, gente? Só tem gente esquisita. Gente, olha essa menina que está tentando fazer. Essa menina aqui. Ah, ela caiu no helicóptero. Gente, ela parece comigo, né? Parece comigo. Mesma cara. Gêmeas. Somos gêmeas. Gêmeas. Olha. Gêmeas. Ai, gente. Eu estou presa. Socorro. Ai, gente. Socorro. Eu estou presa. Ai, gente. Socorro. Eu estou presa. Ai, gente. Socorro. Ai, gente. Socorro. Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro, gente Socorro, gente, socorro Socorro Ai, gente, quase deu ruim ali Deu tudo certo Vamos ver se eu vou conseguir ganhar o desafio Que eu tô quase ganhando, gente, eu não dei nada a nenhuma hora O que que tá tendo ali? O que que tá tendo ali, gente? Vamos ver, tá tendo alguma coisa aqui, gente Vamos ver Ai, me viram, socorro, me viram Me viram, Brasil Me viram Aqui, atrás da pilastra, gente, atrás da pilastra Eita, gente, eita, gente Eita, gente, eita, gente Eita, gente, eita, gente Gente, quase perdi agora sem querer, viu? Olha que menino bonitinho Oi Oi, eu, 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 eu Quer casar mais eu, querido? Quer casar mais eu? Quer casar? Quer casar mais eu? Casar? E você, casamento? Sim Vambora, vambora, vem cá A noiva que leva o noivo aqui, gente O menino indo na minha onda, gente O menino indo na minha onda, gente Sumiu 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 Ai, ele foi embora Ai, ele foi embora Ai, ele foi embora, gente Ele foi embora Ai, ele me abandonou Ai, ele me abandonou Ai, ele me abandonou Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir Ficar de boas E quando eu chego no pará Desceio dele É tempo boa Eu vou tomar um tacacá Pessoal, eu acho que eu ganhei a competição Eu acho Eu dei umas leves risadinhas assim, gente Mas pra mim foram leves risadinhas Leves, entendeu? Não foi nada assim Ai, que eu fico rindo Ai, gente, ai É isso, gente Segunda-feira a gente volta aqui, tá? Com um vídeo de uma hora Que eu prometi pra vocês Na segunda-feira Então eu espero vocês aqui Ansiosamente na segunda Um beijo Feliz Natal Amo vocês E na segunda estamos aqui novamente Até segunda-feira Tchau